Estou agora aqui na frente do Cátia, que é o Centro de Atendimento ao Turista aqui de Porto Velho, onde está sendo realizada uma ação da Prefeitura de Porto Velho através da Sendestu para recepcionar os turistas que vêm a Porto Velho. Foi criado um mapa do turismo aqui com várias rotas para que o turista venha conhecer o que pode ser encontrado aqui nessa área do turismo e cultura na nossa cidade. Vem com a gente conhecer um pouco. Estamos celebrando esse dia com um receptivo especial no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, porque entendemos que essa é uma data destinada a homenagear as pessoas que gostam de viajar, conhecer diferentes lugares e, dessa forma, movimentam a economia. Uma das primeiras coisas que o turista faz ao visitar um novo local é procurar pelos pontos turísticos, curiosidades, informações e serviços que estão encontrados no nosso Cátia, Centro de Atendimento ao Turista. Além do site da Prefeitura e das diversas formas de divulgação da campanha promocional de turismo da capital, denominada Porto Velho, Terra de Bravos Pioneiros. Nosso objetivo é fazer com que o turista se interesse por Porto Velho e queira ficar na nossa cidade. Quero primeiro parabenizar o prefeito Hildo e a secretária Gleice. Porto Velho era carente de rotas turísticas. Eu tive a oportunidade de participar do lançamento desse evento, Terra de Bravos Pioneiros. Então, assim, o diferencial da rota é que vai poder proporcionar o nosso turista que chega em Porto Velho a chegar nos lugares turísticos, aos pontos turísticos, aos empreendimentos. Acho que os empresários do trade turístico têm muito o que agradecer à Prefeitura por essa iniciativa. Então, assim, é a nossa primeira rota turística oficial aqui de Porto Velho, da capital. Isso nos enche de orgulho. Queria aproveitar a oportunidade também, parabenizar a Sendestu pelo Dia Nacional do Turismo, né? Pela recepção que eles estão realizando no aeroporto, um grande diferencial. Eu confesso que eu sou filha de Rondônia, eu sou portovelhense. Nunca tive uma recepção aqui, chegando de viagem, ser surpreendida por toda a equipe da Sendestu com a nossa cultura. Então, isso é um complemento desse trabalho de criação de rota, de fortalecer a nossa cultura, de colocar no patamar que o turismo necessita, que é essa atenção especial que a Sendestu está dando. Então, quero só parabenizar a secretária por tudo que ela vem realizando. Nosso turismo agora de Porto Velho já é um sucesso com o trabalho de vocês. Parabéns! Legenda Adriana Zanotto